Aqui o Wellington Mouse já dava a mostra do que ele tava vindo pro jogo E aí o goleiro Cássio sabendo disso, então vai de novo Então mais de um pouco, vamos ver E que estratégia do São Paulo, né? Colocando o Lucas Moura titular, o Caleri já era titular Puxa a marcação, deixa o Wellington Rato livre Porque... não vou marcar o Wellington Rato Por a verdadeira estrela brilhar O Mouse O Mickey Mouse do Morumbi É um absurdo o quanto... o quão livre o Lucas Moura fica nessa jogada inteira, né? É que ele abre o... ele abre o braço, moleque, livre Olha isso aqui Aí ele vai, pô, dar um passe de gênio Corre pra dentro da área Ninguém tem feito o carro Ele é muito, pô Ele é muito bom Foi um golaço do São Paulo Troca de passe Um golaço do São Paulo Lucas Moura Geral do Rio na defesa mais boa, jogado O Lucas com o Cássio ali no momento da finalização, eu acho E aí fez o gol O São Paulo consegue transformar em resultado Vai levar mais perigo Vai levar mais perigo Aí o lateral cobrado Renato Augusto de cabeça Brigou ali o Ron Oliveira Yuri Alberto não domina Beleza Recobera a pavomar E lá vem São Paulo Vem de novo o São Paulo, hein? Ó Ó, que liberdade, hein? 4x0 no primeiro tempo Porque não era exagero Toma, louco 3 O Lucas Vem o Lucas de novo, ó Vem o Lucas de novo Foda-se Os caras deixando o cara passar É você, louco No tempo é igual O São Paulo compete muito Olha que belo lançamento pro Caleri, Murilo Passou o Caleri, tocou Juro por Deus, se ele faz esse gol, irmão É porque tava impedido também Mas puta que... Cássio! A bola sobra Banderia tá dando impedimento lá Olha a roubada do Lucas Tocou no Caleri Devolveu no Lucas Murilo sai no combate Lucas vai buscar o fundo do campo Cruzou pra trás Olha a sobra, Caleri Rolou um reto pra fora Opa, amor Aí é foda Eu te defendo aqui pra caralho Tu faz uma dessa Mais fraco Pô, então Eu tava falando essa porra Eu acho que ele não reclamou do passe Acho que ele tava reclamando do chute Ele falou assim Pô, tipo assim Tipo, tem que ter chutado mais fraco Eu não posso imaginar Que a autoestima do Wellington Tinha sido muito honrado Tenha sido tão grande Pra ele virar pro Caleri e falar Toca mais fraco Pra trás, olha só pra Caleri Rolou um reto Pode ter acontecido, sim Pode ter acontecido Vendo agora o lance Pode ter acontecido Porque se fosse mais fraco Eu ia ser melhor Mas Ele não poderia ter reclamado Recuperou ali Juliano Arriscou direto Casalho, moleque O Calcio não pegava O Michel Araújo O passe curto ali Mas o Michel conseguiu resolver Pablo Maia Lucas Boa bola Pro Caleri Grande bola Pro Juan de Cabeça Cátio São Paulo macerou o Corinthians Puta que pariu Não sei se todo mundo se lembra Da final da Copa do Brasil Muito volume Muito volume Dos comandados de Cori Paulo Mas nesse finalzinho aí O Corinthians lembrou Que se fizesse um gol É pros pênaltis Foi pra cima Mas de leve também Sem muito Senta mesmo Devagar É absurdo É absurdo O atleta Gil reclama Que o Rafael defende com a mão Olha lá O Renato de Cabeça Ele aflava Defendeu O Ju ele faz assim Mão Aí ele fala Merda é o goleiro Aí ele faz Porra Não acredito Não acredito Mano Que ele tocou com a mão Aí Miraco Acabou O São Paulo O São Paulo está na final Ah é papo reto Mano Sem sacanagem O Doripau é pica